Caso eu queira ir para uma feira na área de beleza e estética, qual o melhor visto, turista ou negócio? Bom, se você pretende vir para uma feira, o visto adequado, não é que é o melhor, mas é o adequado pra isso, é o visto de negócio. Feira, palestra, seminário, congresso, apresentação, coisas nesse sentido, visto B1, que é o visto de negócio, é o visto adequado. Quer dizer que o agente da imigração, o agente da fronteira vai te conceder esse visto, vai estampar esse visto pra você? Nem sempre, muitas vezes eles não estão muito aí com isso, eles vão estampar um B2 e você vai pra feira com isso mesmo. Mas o visto correto pra você entrar quando é esse tipo de atividade comercial, não trabalho, não pode trabalhar, tá? Mas esse tipo de apresentação, feira, seminário, congresso, essas coisas, é o correto visto B1. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixa aqui embaixo a sua pergunta que eu vou tentando responder pra vocês de uma forma bem mais fácil, bem tranquila nos próximos vídeos. Abraço, obrigado.